Hoje o dia amanheceu fechado em todo o norte e centro do Rio Grande do Sul. Pode ter chuva ainda hoje na fronteira com o Uruguai. Vamos conferir a previsão do tempo para os últimos dias do outono. Sábado começa com chuvas em todo o estado e elas seguem até a noite na metade norte. Mas na fronteira com o Uruguai o tempo começa a melhorar a partir da tarde. E o frio aumenta durante a madrugada nessas regiões. Em Jaguarão a mínima vai ser de apenas 8 graus. Na Grande Porto Alegre a previsão é de tempo fechado. Em Guaíba a máxima chega aos 22. Na capital chuvas fracas e constantes. Faz 21 graus durante o dia e a noite a temperatura cai rapidamente para 15 graus por causa dos ventos vindos do sul. Domingo o tempo começa a melhorar no decorrer da tarde. E quem chega é uma massa de ar polar de alta intensidade. E a segunda-feira, primeiro dia do inverno, vai começar com cara de inverno mesmo. O grupo de jogadores do Internacional se reapresentou hoje no estádio Beira Rio. E um novo reforço para o segundo semestre foi apresentado pelo Colorado. O Inter apresentou oficialmente o goleiro Renan. O jogador criado nas categorias de base do clube foi vendido em 2008 para o Valencia da Espanha. Na maior transação envolvendo um goleiro no Brasil. Com uma lesão ele perdeu a vaga de titular no clube. E foi emprestado ao Xerês, também da Espanha. Agora ele retorna ao Inter por empréstimo até julho de 2011. Estou muito feliz com esse dia e imaginando também o orgulho e a alegria que está a minha família hoje de estar me vendo outra vez com a camisa do Inter. Em 2007, atuando com a camisa do Colorado, Renan foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal. E é esse feito que ele pretende repetir nesta segunda passagem pelo Beira Rio. Infelizmente não consegui chegar nessa Copa do Mundo, mas sou jovem ainda e uma vez o Inter já me colocou na seleção brasileira, já me colocou no caminho dos grandes goleiros e espero que essa vez também consiga chegar lá. Já o Grêmio deu fim às especulações de que o camisa número um do time deixaria o estádio olímpico. Vitor renovou o contrato com o clube. O 2015, nas costas da camisa promocional, é a data do novo compromisso firmado pelo capitão. Acho que não é qualquer atleta que passa por uma situação dessa e estou valorizando ao máximo isso aí. Espero sempre poder retribuir tudo isso ao nosso torcedor. O goleiro, que ao conquistar o gauchão deste ano, levantou a primeira taça com o clube, sonha alto ao projetar os próximos cinco anos com a camisa tricolor. Esse é o projeto, né? Marcar uma era, fazer história dentro do clube. A seguir, a repercussão da morte de José Saramago. Um trecho da ponte do Guaíba, em Porto Alegre, vai estar em meia pista, no sentido interior capital, entre as nove da noite de hoje até as oito horas da manhã de domingo. A Concepa realiza mais uma etapa da obra de recuperação do van móvel. Em caso de chuva, os trabalhos serão cancelados. A Concepa realiza mais uma etapa da manhã de domingo.